No tag de volta, galera, vamos pra mais um vídeo. Temos baitas, baitas informações hoje sobre o Grêmio. Michael, Diego Costa, saídas do Grêmio, também tem sobre o que vocês querem muito saber, que vocês estavam me perguntando, Luan, Luanzinho, o que que tem, o que que não tem? Hein, Suárez, vai, não vai, o que que acontece? Vamos lá, vamos falar sobre tudo isso neste vídeo de agora, beleza? Antes de começar, quero lembrar pra vocês aí, ó, que querem investir o dinheiro, mas não sabem aonde, um lugar que vocês não vão perder, só tem a ganhar, que é na mineração de ouros, diamantes, pedras preciosas na Golden Brasil. Lá, eles são confiáveis, tu ganha muito com eles, lucra todos os meses, e além disso, se vocês falarem que vieram pelo no tag, vocês vão participar dessa promoção braba do mês de julho, que tá aparecendo aqui na tela pra vocês, onde vocês podem ganhar muitos prêmios, camisa do Grêmio, barras de ouro, moto, iPhone, muito mais. Então, entre em contato pelo link que está no comentário, ou na descrição, ou então pelo QR Code que tá aqui na tela, beleza? Golden Brasil, parceiraço aqui do no tag. Curitada, vamos lá, vamos falar então das últimas, vou tentar ser breve, pro vídeo não ficar tão extenso. Vamos lá, Luan, Luan segue na mesma, tá? Renato, conversa com o jogador, o jogador tende a se liberar do Corinthians, pra então fechar com o Grêmio. Salário de 200 mil reais, e o Grêmio não deve pagar nada mais que isso. Apenas se as cláusulas ali de produtividade do jogador baterem ali as metas, que a gente não tem ainda as informações de quais são essas cláusulas de produção, aí ele pode ter alguns bônus, mas nada além disso. Michael, o Guerra hoje esteve num programa, esporte virando jogo, algo do tipo. Desculpa se eu tiver falado errado o nome. Vou deixar o trechinho do programa, pra vocês verem o que o Guerra falou. A que ponto anda o Michael? O arroz preferido dos grêmistas, ontem na Zona Mista, disse que comprar tá difícil, mas a que ponto anda? A gente tava num aguardo mais do lado de lado que do lado de cá, né? Porque efetivamente comprar, o Grêmio não tem condições. Não basta pegar com alguém emprestado, porque o Grêmio vai ficar devendo esse dinheiro, né? Então não é tão simples assim, não adianta ficar aumentando o endividamento do clube. Então, eu estava esperando algumas definições, parece que ia trocar o presidente lá, parece que o clube ia fazer diversas outras contratações e saber o que fazer com o atleta pra aí a gente poder entrar em campo e ver algum tipo de proposta a ser feita. Mas é um negócio que desde o início a gente disse, é muito difícil, né? A gente gostaria muito, mas é bem difícil. O Serreirinha tá entrando e entrando bem, isso que é o importante, né? Tá jogando aí. Então, basicamente, ele disse o que o Rigo falou ontem. Eu até trouxe um story, um reels, um shorts, enfim, trouxe um vídeo curto aqui pra vocês, falando sobre, né, mostrando o que o Rigo tinha falado. O Rigo disse que comprar o Grêmio não deve comprar, né, por conta dos valores, tá muito acima. Agora, para empréstimo, sim, o Grêmio tenta ainda o empréstimo. Em relação ao Michael, é pra tentativa, de fato, ser de empréstimo e aí o senhor entraria auxiliando o Grêmio dessa forma em uma composição salarial, por exemplo? É, no caso, uma composição, mas isso aí o Grêmio, de repente, administra. A questão que o pessoal acha que a gente vai aportar recursos, mas o presidente tá tendo bastante responsabilidade. A situação financeira do clube é por demais conhecida, né? Não dá pra se fazer esses valores, são muito altos pros dias de hoje, pro futebol, ele não concorda. E o Aurilau pode, sim, liberar o jogador ainda por empréstimo. Não é fácil, né, a negociação, mas o Grêmio ainda tenta. Se o Aurilau sinalizar que, sim, beleza, liberamos por empréstimo, o Grêmio vai contratar o jogador por empréstimo. Então, é isso que falta, né, para o Michael ser acertado com o Grêmio. Sobre, então, Suárez. Suárez não deve ir para a Barcelona. A informação do Rafael Pfeiffer é que ele desistiu de viajar pra Barcelona porque ele pretende jogar as eliminatórias com a seleção uruguaia. E com o tratamento, o atacante perderia os jogos aí da competição com a seleção uruguaia. Então, o jogador deve se tratar aqui. Pode ter até algum atendimento online, né, com o seu médico, mas deverá se tratar aqui no Grêmio mesmo, aqui em Porto Alegre. Essa informação. Vina se despediu ontem, né? Vina acabou se despedindo ontem do Grêmio. Fez sua última partida emocionado, não queria sair. Teve que sair porque foi uma proposta de jogar fora, primeira vez na carreira dele. É uma oferta muito boa, né, para jogar na Arábia. Então, o jogador acabou saindo. Outro jogador que pode sair, mas que, por enquanto, apenas recebeu sondagem, é o André Henrique, que ontem bateu o pênalti, fez o gol de pênalti. E quem quer um jogador é o Ludo Goretz, da Bulgária, que está interessado no André Henrique, jogador de 21 anos, que pertence ao Ercílio Luz, que emprestou o jogador para o Grêmio até o final desse ano. Então, o time búlgaro está atrás de André Henrique. Diego Costa foi oferecido ao Grêmio, sim, tá? A informação é correta. De fato, o Diego Costa está oferecido para o Grêmio. Hoje teve mais uma conversa, o Grêmio teve uma reunião na tarde desta quinta-feira na Arena para saber mais sobre os detalhes aí de Diego Costa, o seu travante brasileiro, naturalizado em espanhol, tem 34 anos, completa 35 agora em outubro. A informação do César Fabris, que Diego Costa teve aí na pauta do Grêmio hoje para uma reunião que teve hoje na tarde desta quinta-feira. Então, está na pauta do Grêmio. É, por último, o jogador também que muitos estavam comentando hoje, vou até trazer aqui, que é o Lucas Prato. A informação trazida lá pelo Thiago Fernandes da Gol. O Thiago Fernandes falou que Lucas Prato foi oferecido ao Grêmio. O Grêmio está analisando que o Lucas Prato poderia ser um novo reforço para o Tricolor. O jogador tem 34 anos, o jogador argentino Lucas Prato, que é um jogador aí onde o Vasco estaria com interesse e agora o Grêmio entra também na rodada. Ele está livre no mercado da bola desde que deixou o Vélez da Argentina. E ele avalia aí o futuro, não se sabe para onde ele vai, mas ele avalia alguns times do Brasil. O Vasco já tirou o seu cavalinho da chuva, o Vasco recuou nas tratativas. Isso foi uma informação trazida pela Gol. Então, o clube enviou uma proposta formal ao staff do atleta, mas pode até desistir da contratação. Então, por isso, em meio às conversas, também tem, além do Grêmio, tem o Santos e o América Mineiro, que fizeram uma consulta para saber aí sobre a situação do atacante de 35 anos, Lucas Prato. Beleza? Então, até o momento, Vasco deve ter um recuo nessa negociação. América, Grêmio e Santos procuram, sondam e querem saber um pouco mais sobre o Lucas Prato, valores, situação do atleta. Então, não descartam aí uma proposta oficial nos próximos dias. Lembrando que o Grêmio também hoje foi dito por Renato Portaluppi que deve ter mais reforços. do que o esperado, tá? Mais reforços do que o esperado nessa janela. Renato garantiu, hoje, para a Gaúcha ZH, que o Grêmio deve buscar mais reforços para essa janela do meio do ano. As receitas saídas e as condições físicas de alguns jogadores pesaram aí para que o número de contratação aumente. Então, tudo isso pode acarretar em um grande pacote de reforços para o Grêmio neste meio de temporada. Beleza, gurizada? Deixa o teu like, te inscreve no canal. Vai na Golden Brasil, link aqui no comentário, na descrição também. Entre em contato, falem que vieram pelo Noteg. E vocês vão ter um baita desconto. Não desconto, né? Mas vocês vão ter opções aí de ganhar prêmios para vocês investirem no lugar certo em ouro. Beleza? Um grande abraço. Até o próximo vídeo. Valeu. Falou. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau.